E.B.D. Lições Adultos Tema Ordenanças Bíblicas Doutrina Fundamentais Imperativas aos Cristãos para uma Vida Bem-Sucedida e de Comunhão com Deus Lição 01 Ordenança para Crer e Descer as Águas Batismais Texto Áureo Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19 Verdade Aplicada O batismo em águas é uma ordenança de Jesus e aponta para a nossa união com Cristo. Objetivos da lição Ressaltar o simbolismo do batismo Mostrar que o batismo é crer em Jesus e arrepender-se Explicar que a salvação é para quem crer em Jesus Textos de referência Mateus capítulo 3 Verso 13 Então veio Jesus da Galiléia a ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Verso 14 Mas João opunhas-lhe, dizendo, Eu gosto de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Verso 15 Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Verso 16 E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Verso 17 E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me comparo. Introdução O batismo nas águas é um ato simbólico importante para aqueles que decidem renascer na fé cristã. O batismo simboliza o sepultamento da natureza pecaminosa anterior, muitas vezes referida como o velho homem ou o velho Adão. Além disso, ao emergir da água, o batismo simboliza também a participação na ressurreição de Cristo, conforme descrito em Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. Isso indica um compromisso em começar uma nova vida, marcada pela transformação espiritual e adoção de um novo caminho guiado pelos ensinamentos de Cristo. Tópico 1 A salvação é para quem crer em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, verso 16 A palavra crer, no grego pisteu, admite vários sentidos, dentre outros, ter fé em, ou com respeito a uma pessoa ou coisa, acreditar, confiar, especialmente confiar o próprio bem-estar a Cristo, entregar. Tópico 1 Para se tornar filho de Deus, é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. De acordo com a perspectiva cristã, a fé, ou o ato de crer, é o alicerce da salvação e da relação com Deus. Em João capítulo 1, verso 12 e 13, é enfatizado que para aqueles que recebem e creem em Jesus Cristo é dado o poder de serem feitos filhos de Deus, uma transformação que não depende de origens humanas ou vontades físicas. O batismo, embora seja um ato simbólico importante, que representa a decisão pública de seguir a Cristo, por si só não é suficiente para manifestar a salvação. A salvação é descrita como uma obra operada pelo crer em Jesus. Este processo inicial de aceitar Cristo é apenas o começo de uma jornada de fé contínua, como indicado em Mateus capítulo 24, verso 13, que fala sobre a perseverança na fé. Efésios Capítulo 2, verso 8 também ressalta que a fé é um presente de Deus, uma graça que torna possível os seres humanos alcançarem a salvação. Portanto, no cristianismo, crer não é apenas uma ação inicial, mas um caminho contínuo de confiança e relacionamento com Deus. Tópico 1 Item 2 Crer é confiar, conhecer, confessar e obedecer. Para desenvolver uma fé genuína, é essencial conhecer a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17 diz, A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso implica que a fé se fortalece e se aprofunda através do constante estudo e reflexão das escrituras sagradas. A fé, portanto, não é apenas uma crença abstrata, mas uma prática de vida que se manifesta na obediência aos ensinamentos de Cristo. Em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, é enfatizado a importância de edificar a vida sobre a rocha sólida dos ensinamentos de Cristo. Além disso, a fé cristã envolve a confissão pública de Jesus Cristo. Mateus capítulo 10, verso 32 e 33 destaca a reciprocidade dessas confissões ao reconhecermos Cristo diante dos homens. Ele nos reconhece diante do Pai. Isso nos motiva a testemunhar abertamente sobre as obras de Jesus e a professar nossa fé nele. Negar Cristo, por outro lado, tem suas consequências, conforme é advertido nas mesmas passagens. Em situações excepcionais, o crer pode assumir um papel mais central do que o batismo. Um exemplo é o do malfeitor crucificado ao lado de Jesus. Esse malfeitor, reconhecendo Jesus como filho de Deus e admitindo sua inocência, recebeu a promessa do paraíso, mesmo sem ter passado pelo batismo. Este caso ilustra a possibilidade de salvação pela fé genuína em circunstâncias onde o batismo formal não é possível evidenciar. Tópico 1 Item 3 Quem crê em Jesus não é condenado. A mensagem central da Bíblia é que crer em Jesus Cristo é essencial para evitar a condenação e obter a vida eterna. Deus, em seu amor incomensurável, ofereceu seu Filho unigênito para que todos que nele creem não sejam condenados, mas tenham vida eterna. Esta oferta de salvação, conforme expresso em João 3,16-19 e Tito 2,11, está disponível para todos, sem exceção. Enquanto a crença em Jesus leva a salvação, a descrença resulta em condenação, destacando a grande importância da fé para a salvação na doutrina cristã. Tópico 2 Batismo, sepultamento de pecados Batismo vem do termo grego baptizo que significa emergir, submergir e mergulhar. O batismo por imersão, na descida às águas, simboliza a morte do crente para o pecado, e o sair da água, a sua ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Tópico 2 Item 1 O batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo em águas é realizado por homens, mas com autoridade vinda do alto. A idade e o momento certo para descer às águas batismais estão intrínsecos na consciência de cada pessoa e nas normas regulamentares de cada igreja, que, com maturidade e equilíbrio, conduzirão para o melhor momento não tem uma idade determinada para o batismo. É fundamental que a pessoa a ser batizada saiba distinguir entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o bem e o mal, o verdadeiro e o falso e tenha consciência de que é pecador e necessita de perdão dos pecados e creia no Senhor Jesus como Salvador e Senhor da vida, e o faça de livre e espontânea vontade, não por medo ou coação. Tópico 2 Item 2 O batismo é um símbolo público de conversão. Batismo é um ato público, visível e de fé. O batismo não lava pecados, pois fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas é elemento simbólico da conversão quando descemos às águas batismais, demonstramos publicamente a nossa decisão de sermos sepultados com Cristo. Quando saímos da água, estamos sendo ressuscitados com Cristo como uma nova criatura. O batismo deve ser por imersão, simbolizando o sepultamento. Fomos sepultados juntamente com Ele no batismo. Ninguém sepulta sobre a terra, mas debaixo. Tópico 2 Item 3 Ao ser batizado, Jesus deixou o seu exemplo. Jesus foi batizado no Rio Jordão, por João Batista como exemplo para nós. Jesus não precisava ser batizado, porque não necessitava de arrependimento, pois não tinha pecado, mas batizou-se para que se cumprisse toda a justiça. O batismo de Jesus foi para identificar-se com aqueles cujos pecados Ele tinha vindo carregar. O batismo de Jesus marca o início do seu ministério público. Tópico 3 Batismo, crer em Jesus e arrepender-se A palavra arrependimento, no grego metaneio, significa mudança de mente, mudança radical de conduta, de atitude. O batismo pregado por João Batista é o de arrependimento para remissão de pecados. Arrependimento é reconhecer o pecado, sentir tristeza pelo pecado, confessar o pecado e mudar de vida a um só batismo. O batismo deve ser de livre e espontânea vontade. Tópico 3 Item 1 Uma profissão de fé sobre a palavra de Deus Muitas igrejas a usam em um discipulado anterior ao batismo. E a forma com que fazem varia de igreja para igreja. Profissão de fé significa uma declaração pública que alguém faz das suas crenças e dogmas religiosos. Além dessa profissão de fé inicial, os cristãos também faziam outras declarações públicas sobre aquilo em que criam, quando eram perguntados. Quem vai ser batizado deverá responder positivamente as perguntas sobre a palavra. E 1. Você crê que a palavra de Deus é a verdade e conscientemente se compromete a ser obediente aos mandamentos bíblicos. 2. Você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados? 3. Você crê na obra do Espírito Santo e nos dons espirituais? 4. Você crê que existem céu e inferno e que o salvo em Cristo Jesus tem a vida eterna? 5. Você crê no arrebatamento da igreja e que os que estiverem vivos não experimentarão a morte? 5. Tópico 3 Item 2 Uma profissão de fé sobre a igreja Algumas perguntas sobre a profissão de fé são realizadas na hora do batismo, outras são realizadas em um rápido culto para novos convertidos antes do batismo. Algumas igrejas não usam mais essas instruções, mas muitas ainda conservam a tradição. Quem vai ser batizado deverá responder positivamente às perguntas sobre a igreja e você conscientemente se compromete-a. 1. Ser obediente às tradições, usos e costumes, bem como às normas da igreja? 2. Ser submisso ao seu pastor, que é a autoridade espiritual e eclesiástica sobre você? 3. Ser fiel nos dízimos e ofertas alçadas? Participar da ceia do Senhor regularmente, examinando sempre a real situação que se encontra diante de Deus? Tópico 3 Item 3 Uma profissão de fé sobre a própria vida Esta é uma profissão ou uma declaração pública que alguém faz dos seus princípios, valores e crenças. Normalmente são momentos que os novos crentes reafirmam sua fé em Jesus como o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar de nossos pecados. O batizando deverá responder positivamente às perguntas sobre a sua vida e você conscientemente se compromete-a. 1. Ser exemplo de vida para os outros e não ter de que se envergonhar? 2. Ser imitador de Deus, como o Filho amado E imitador de Cristo, no exemplo de Paulo 3. Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza 4. Ser sal da terra e luz do mundo Conclusão O batismo, sendo uma ordenança bíblica, devemos levar a cabo até que Cristo volte para levar a sua igreja. Não podemos negligenciar, pois o Novo Testamento está repleto de referências sobre o batismo e Jesus deixou o exemplo a ser seguido. Amém! Obrigado.